Como aumentar o pé do seu parceiro? Ele vai te achar incrível e vai ficar pensando como que o pé dele fica tão grande na sua mão. O pé do seu parceiro é pequeno, é razoável ou é até grande, mas você quer mais porque você é gulosa. Então eu vou te ensinar uns truques que se você faz na hora da relação, o pé dele aumenta. E esse aumento é momentâneo, ok? É durante o ato, depois ele vai encolher de novo. Mas pra você sentar, ele vai ficar digno de umas boas brigadas. Vamos começar pelo bombear. O que é bombear? Você pega no meio do pé, entre a cabeça e a base. E você vai apertando sua mão, umas 5, 6 vezes. Esse bombeamento vai fazer com que o mecanismo jogue fluxo sanguíneo para o pé. Fazendo isso, algumas vezes, esse sangue vai ser jogado ali dentro com mais força e mais quantidade. Então, fez o bombeamento, você está trazendo o fluxo sanguíneo para dentro do pé. Dê par. O pé, para ficar para cima duro e forte, ele precisa de fluxo sanguíneo. Por isso que o homem fica assim. E quando não chega fluxo adequado, o homem não consegue uma dureza boa. Então, vamos fazer com que esse fluxo cheque. Bombeamento. Primeiro passo, bombear. Segundo, você vai circular a sua língua entre a cabeça e a base. É um pontinho aqui, ó. É uma fenda que tem aqui em volta da cabeça. É o pescoço. Cada um entende por um nome. Então, você vai circular a língua aqui. Se você não quer curar a língua, você pode usar dois dedos e fazer esse movimento. Sempre circulando nessa cabeça. É para atualizar a sensibilidade aqui. Para chegar mais fluxo ainda nessa região que a gente precisa. Então, esses toques, tá? Se você fizer com um dedo, com dois dedos ou direto com a língua, você vai sensibilizar mais essa beiradinha da cabeça do pé. Que vai ajudar a ficar mais sensível. É tudo truque, gente. Aqui é tudo na base do truque. Então, você já tem aí o bombeamento e o movimento circular na cabeça. Pronto. Até aí tudo ok. Depois, você vai pegar aqui, ó. Desse jeito aqui. Na base. E puxar girando para cima. Pega na base e puxa para cima. Pega na base e puxa para cima. Fazendo isso, o fluxo sanguíneo vai ser jogado para a cabeça do pé. E ele vai ficar ali super enxandão. Aquela cabeça roxa, avermelhada, rosada. Não importa a cor. Não importa que ela vai ficar com a tonalidade assim de... Mesmo, né? Aquela ali, ó. Latejando. Então, você fez isso. Levou o fluxo para a cabeça. Ok? Até o momento. E por último, para aquele gros finale, você vai vir com a boca e sugar. Do jeito que você chuva mesmo. Você vem com a boca, só que você puxa. Você não fica só com a boca mexendo aqui. Você puxa. Puxa o ar. Como se você estivesse sugando o ar para a cabeça do pé. Então, esses movimentos são para encher esse pé de fluxo sanguíneo. Por isso que ele aumenta o tamanho. Tá? Por isso que essa ereção será mais potente. Mais dura. Maior. Ela vai até obter uma extensão maior em comprimento no pé. Porém, como eu disse. É momentâneo. É para a relação. É para você sentar ali. E depois ele vai voltar ao tamanho normal. O que eu indico. Você não quer falar para o parceiro que você vai fazer esse toque especial. Você pega um óleo de temperatura quente. Que é melhor. Porque o temperatura quente deixa também sensível. Mas se o seu cara aí. Ele é precoce. Você pega um mais frio. Térmico frio. Ou neutro. Aí você faz esse movimento. Não precisa nem falar para ele. Do que que se trata. Você vai ver só aumentando na sua mão. Ele vai te achar super maravilhosa. Porque o pé dele cresce muito mais na sua mão do que na das outras. Então você vai ter um diferencial aí. E você pode levar esse toque como se fosse uma massagem qualquer ali na região. Exatamente assim. Porque você não vê nada de especial. É apenas seguir a sequência dos movimentos. E a pessoa que está recebendo não percebe. A não ser que você fale. Então você pode começar bombeando. Olha como não tem diferença de um toque ali na região normal. Bombeia. Depois você vem com esse toquinho aqui mais na cabeça. Ou você pode usar a boca. Depois você vem. Trava aqui. Já sobe. Tudo no movimento mais sensual. Para que ele não perceba. Olha. Eu fiz isso. Desci. Travei. E subi. Nem dá para perceber. Depois você vem com a boca aqui. Como se estivesse do teu boy. Depois de alguns minutos fazendo esses exercícios. Obviamente esse tamanhozinho aqui vai aumentar. Aí você vem senta. Aproveita. Porque esse tamanho aqui. Ele vai permanecer mais ou menos uns 20 minutos. Vai depender muito de como está o apetite dele. Se tiver bastante. Ele gostar muito. E ele tiver muito faminto em você. Demora mais. Agora se ele não está tão empolgado assim. Obviamente vai diminuir novamente. Mas é uma estratégia aí para você sentar em alguma coisa maior. Um grande beijo para você. Se inscreve no canal. E dicas como essa você se encontra aqui. Agora eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram. Arroba Grazi Dutra Oficial. Que é o OFC. Lá a gente tem conteúdos de produtos. Dicas rápidas. Diquinhas rápidas assim. Para você aproveitar aí aos finais de semana. Na sua noite. E conteúdos mais complexos que a gente tem aqui no YouTube. Um grande beijo. Adoro a sua presença aqui no canal.